O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, suspendeu nove linhas de financiamento do agronegócio. São programas voltados à agricultura familiar, construção de armazéns, além de aquisição de maquinário e animais. Vale lembrar, duas semanas, Lula anunciou que BNDES vai voltar a emprestar dinheiro para países amigos, como Cuba, Venezuela e Argentina. E aí, Cris, quer dizer que tem dinheiro para a ditadura, mas não tem dinheiro para o agronegócio brasileiro, é isso? Faz o L, né? É inacreditável. Para a Argentina, para gasoduto, tem dinheiro para o nosso agronegócio, não. E vamos lembrar que o agronegócio sustentou a economia brasileira em plena pandemia.